Ai, ai Qual sabor você tem? Eu tenho frango, galinha, frango, peito de frango Frango desfiado, escondido de frango Frango amolupado E frango apassanho Tudo isso? E a minha amiga que foi mandar um vídeo meu pra minha mãe Isso aconteceu Caralho Ai não tava dormindo não, menino Caiu até no corredor do busão, tropa Vai doendo Vai doendo É muito, mano Nossa, muito beijinho